e boa tarde meus amigos e hoje estamos aqui numa pequena aldeia é uma pequena aldeia do concelho de paredes que é castro mil é pequena pensei que era maior mas pelo que já vi não é assim muito grande bom então netinho vamos para este lado olha também tem um espigueiro olha a entrada desta casa aqui já viste é bonita é bonita não é todo o tamanho de pedra é verdade bem vamos para esta rua vamos ver o que é que vamos encontrar aqui que não conhecemos é a primeira vez que estamos aqui vamos verificar isto olha olha estas casas estão todas abandonadas já viste pela sete são pela sete agora está aqui debaixo não é e tá tudo está tudo abandonado não é aquelas casas antigas tinham aqueles caseiros não era isso mas esta é engraçado que estás a ver ela é muito alta é estreitinha e depois tem aqui as casas que eram de apoio mas está tudo abandonado isto deve ser as famílias não se entendem não há para cima mas o que não era mas o que era o que é o que eu acho estranho é que ele é tão alto e estreita e tudo feito em granito essa é que me deixa assim um bocadinho como é que eles fizeram uma casa tão alta e estreita bem, vamos ver essa rua, vamos ver o que é que entramos para aqui não, 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 obrigado, é só ver aqui a aldeia tá, obrigado era a campainha que tocava, a campainha de teta aqui já está uma casa moderna, casa não, casaria e a bolota veio à cidade já tem a porta com o enfeitado com o aluíno, olha ali é, realmente olha, estes cedros daqui a nada estão no meio da rua, já viste? já viste estes cedros? eu sei para fazer soma oite, está no inimigo da bolota não sei se aqui tem igreja, temos que perguntar se encontrarmos aqui alguém geralmente geralmente o centro das aldeias é sempre as igrejas é, mas ainda não vi a igreja realmente não se encontrarmos aqui alguém já me perguntamos onde é que é a igreja eu estou vendo como é que eu estou surto a bolota a bolota é só é só inimigos da bolota é só inimigos o que é engraçado nesta rua é que as ruas são mesmo os taitinhos nesta aldeia olha aqui esta esta também é vinte, tudo o que é tem, todas as casas são feitas com pedras únicas, não é? olha aqueles pequenos, há um pilazinho da beira da janela que dizem que era para pôr o punico talvez não, mas antigamente quando faziam estas casas só os ricos é que faziam com pedra grande os pobres faziam com pequena misturada ah, mas esta aqui também está abandonada já não habita cá ninguém tinham estas frinchas para entrar ao ar aqui o que é engraçado nesta aldeia, o que há é que em todas as ruas tem um cruzeiro todas as ruas tem um cruzeiro olha ainda há flores olha ali também são casas abandonadas está já cheias de ervas nos telhados bem, esta aldeia pertence à rota do românico aqui na zona, não é? é, é à rota do românico aqui perto do mosteiro do sete também é perto a rota do romântico olha que essa flor fica muito bonita aí aqui é a rota do romântico romântico ou românico? romântico é, é? não é romano românico não, é romântico não sei, temos que ver olha que eu tenho a dúvida é, é olha estas entradas não parece que também esteja habitada esta cama que grandes entradas olha, aqui é uma camada é, as parreiras as ramadas, não é? como é que se chama? olha, mais outro cruzeiro é engraçado que há muitos cruzeiros antigamente na minha terra espera aí na minha terra diziam que onde se punha um cruzeiro é onde geralmente matavam uma pessoa ou uma pessoa morria então colocavam um cruzeiro olha aqui esta entrada olha que lindo eu gosto disto assim isto é mesmo a Minho é, é mesmo mas aqui não é a Minho não aqui ainda pertence ao Distrito do Porto Porto que é duro litoral olha aqui mais olha a melota que ainda me faz cair olha aqui esta mais uma casinha que não está habitada uma casinha ainda grandinha olha olha vem aí um carro cuidado vai segura segura isto são ruas muito estreitas muito estreitinhas só passa um carro cada vez eu acho que esta coleira está muito muito larga um bocadinho aperta um bocadinho aqui um bocadinho a cabeça da bolota só para a luz mais uma casa feita em granito pedra grande pedra grande é casa de rico mais uma que está abandonada está tudo partido os vidros partidos olha ali coitadinho a casa ainda tinha lá as cortinas e tudo olha deixa ver se eu consigo mostrar tem lá as cortinas olha que pena estas casas não não serem muito mas este ainda já teve luz olha aqui olha isto aqui não sei que tem aqui já vista aqui dentro espera aí espera aí espera aí olha mais outra cruz mataram aqui outra pessoa na minha terra quando punho uma cruz desta é que mataram uma pessoa mas olha já vista ali dentro e este portão olha para isto agora só veio de grau e de mal tem aí uma bomba para tirar a água ainda tinha de água antigamente a água não era canalizada tinham que compor aqueles depósitos mas agora já não é preciso ah tem ali a bomba de dar a mão de sacar a água do poço não é aqui ainda há muita agricultura mas esta aldeia é só uma rua é só uma rua mais nada é só uma rua mais nada a aldeia de Castro Mio olha esta aqui esta já andaram a fazer ali acrescentar em cima olha um espigueiro onde guardavam o milho onde guardavam o milho as chaminés grandes o que é que te faz lembrar essa casa essa para mim é a escola se calhar era uma escola daquelas antigas não é? feita por o Salazar Salazar mandou fazer muitas escolas primárias mas agora é o centro de interpretação pois agora localizam as escolas todas só num sítio é vamos ver tem ali o pão aquele saco parece o saco do pão olha esta casa não sei mas acho que não está habitada tem ali um carro mas o carro está abandonado aqui deve estar habitado olha e tem câmara tem ali uma câmara tem parece o saco do pão ah e habitava aí alguém ai brinca 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 aquele cão é bravo acho que estamos a entrar no espaço é o centro de interpretação das minas de ouro de Castro Mio e Banja ah então aqui em Castro Mio havia minas de ouro não é? sim e em Banjas também Banjas? que é isso Banjas? Banjas é uma freguesia ah olha aqui devia ser a capela tem ali parece o coiso do vecino não sei não sei não sei não sei não sei olha baixo verde olha tem eu acho que é uma capela tem ali é deve ser esta a igreja nós não encontrávamos a igreja deve ser esta é tem aqui uma cruz ali tem o lado da ovelha o lado da ovelha? sim pois tem ainda tem aqui olha e que grande casaril aqui com estas varandas sim sim parece que dá-me a impressão que sim não é? aqui habita alguém mas a entrada não é por aqui olha baixo verde olha aqui olha ali tem aqui mais mais um onde guardavam um milho olha isto era uma casa antiga devia ser olha vai chover vamos ter que nos guardar aqui fazia parte se calhar de uma quinta é a casa do outeiro olha a casa do outeiro isto devia ser uma quinta antigamente é aqui quer dizer isto aqui havia duas ou três pessoas que eram ricas o resto eram trabalhadores olha aqui um espigueiro não é? espigueiro olha as maçaroca a parte da maçaroca em baixo espera aí vamos ficar aqui à sombra senão vai chover olha ali olha olha o caroço da o caroço da da maçaroca da maçaroca da espiga anda para aqui do outro anda para aqui olha olha tem aqui um um patozinho olha melhor pararmos aqui que vai chover pode chover aqui o convóio passa aí na linha a linha a linha do Douro é aí anda cá olha olha que vai chover mesmo trouxemos guarda-chuva vai chover e não trouxemos guarda-chuva vamos meter aqui à sombra desta aqui debaixo desta árvore a sombra da jacineira não sei da jacineira é da camélia camélia? é uma camélia portas antigas aqui mesmo não dá para espreitar dá para uns buraquinhos todos não? olha aqui um tanque já viste o tanque aqui olha aqui um tanque olha olha aqui um tanque olha olha aqui um tanque olha olha aqui o lavadoiro é? olha também era outro lavadoiro olha ali uma... o que é aquilo? parece uma cobrinha ali o que é aquilo? é uma cobra é é uma cobra mas é pequenina ainda então é uma bicha já é o segundo passeio aqui nas aldeias que encontramos a cobra a cobra diz que é... é dinheiro é dinheiro é a entrar ou a sair? falta saber não é? não interessa para sair tem que entrar não sai olha aqui aqui esta... olha aqui também tinha uma ramada aqui pelo meio da rua olha aqui uma eira é já vi já vi bem acho que já não sou não não sou a eira antiga né? eram estas lajes grandes antigamente faziam aqui na zona com estas lajes razeiros na minha terra é diferente as lajeiras era relevada e eram grandes espaços onde se colocava o trigo olha como ali é já com flor olha é isto anda... o mundo anda... o mundo está a ficar todo mudado o mundo? o planeta o planeta as alterações climáticas 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 olha mas tinha aqui um... um baloiço da câmara ou? não tinha isto... tudo abandonado também olha afinal a... olha a igreja a igreja deve ser lá fica para ali ou então é outra aldeia hummm bem não sei se vale a pena irmos mais abaixo não? não vamos virar olha aqui um campo para jogar futebol olha é tem bolo e tudo ainda tem lá a bola bem vamos para trás? vamos vamos outra vez vamos ver só que eu não sei para onde é que saímos daqui Kiko isto é tão estreito para andar aqui de carro é as ruas aqui são tão... se aparece outro carro de frente de frente um deles tem que ir para trás ou um trator se aparece um trator com um robó aqui é realmente as camelas estão a florir é mesmo? olha está tudo mas olha é bem bonita olha lá na nossa quinta ficava bem ficava bem na Horta da Ana Reina temos que providenciar só que depois vem as viáveis ah já chove vamos nos molhar hoje olha isto é mesmo de pessoas assim malucas para virem para virem num dia como ou dois nem dá sol nem dá chuva mas olha vai cair mas a gente não pode ficar em casa tem que arranjar conteúdo tem que arranjar conteúdo e sair de casa mas conteúdo bom ai só os nossos seguidores é que vão dizer se é bom ou se é mau e a Belota? para nós é agradável a Belota queríamos a deixar em casa mas ela ralhou connos e eu também quero e eu também quero e te trouxemos sim sempre atento ou ruiz ou Belotinho Belotinho não há um Belotinho não há um Belotinho não há um Belotinho olha aqui Belotinho onde vai? olha aqui Belotinho Belotinho olha aqui ah ela sente os pássaros estás a ver os pássaros? não sei se são corvos sente os pássaros lá em cima naquelas árvores agora chove 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 deixa estar aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui ele puxa olha aqui olha aqui Belotinho olha aqui já saiu a cobra já saiu a cobra já saiu a cobra já saiu a cobra? olha que agora não vai parar tu me parece eu já te digo vamos ficar aqui a chuva vamos 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 olha lá siga vamos para o canto vamos para o dispositivo aqui está visto aqui 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 havia o cruzeiro mas já partiram a cruz aqui na habitação está em carro mais outra cruz, geralmente parece a aldeia das cruzes as uvas já apanharam uvas bem, hoje está um dia mau, não dá muito para passear hoje a chuva persegue-nos eu gosto, eu gosto muito de andar a pé aqui por estes canelhos, estas ruas estreitas ver coisas diferentes e aqui há um cheirinho a uva americana, não há? há um cheirinho a uva americana está ali um amigo da bolota é parecido com ela, deve ser irmão era parecido, não era? é uma aldeia que apenas é uma rua uma rua acima abaixo não tem mais nada o resto são campos agrícolas de um lado e do outro mais outro cruzeiro ali ali mais outro mais outro cruzeiro uns cachorros aqui das janelas isto são cachorros esta tinha muitos tinha muitos penicos para pôr na rua olha aqui que portão engraçado fizeram uns picos é, também está tudo abandonado hoje, se não houver dinheiro do estado para ajudar a recuperar estas coisas ninguém, ninguém recupera esta história viva nos nossos antepassados há este tem a gente morar este sim este já tem a gente este já tem a gente olha aqui há muito loreiro é loreiro isto? é loreiro isto? é loreiro é? é loreiro é? é loreiro é? é é só... é só inimigos bem, agora vamos partir para outra aldeia ver se encontramos aí outra aldeia histórica porque esta já... já vimos é só uma rua aqui há um viveiro a mais emblemática é esta abandonada esta é a mais emblemática olha, mas daqui a pouco somos conhecidos por mostrar as aldeias abandonadas só mostramos as aldeias abandonadas não, mas esta gostava de entrar lá dentro só para ver como é que eram as casas antigamente esta gostava veja isto, que altura está toda meu Deus como é que fizeram uma casa tão alta? pena que não se pode estar tudo fechado não se pode entrar mas é que... é aqui é aqui é aqui pronto queres comprar alguma coisa no viveiro? não agora já estamos aqui noutro sítio para finalizar aqui este pequeno vídeo vamos aqui a senhora do salto é aqui uma zona bastante agresti que vamos ver agora é difícil o carro ficou ali em cima vamos descer aqui para baixo a bolota já vai ali tem um café olha tem aqui um café não queres pagar aí um filhinho tem aqui um cafezinho já está quase na hora do lanche olha aqui também era uma zona de moinhos muitos moinhos tinha aqui as levadas ali passa a autoestrada em cima olha com raiva por todos os lados já vi isso olha para ali realmente ui isto está mal ainda não choveu assim tanto olha para ali não estou lá isto quando chegar o inverno olha não trouxeste o guarda chuva não é muita água neste momento a blota só me puxa olha aqui também há uma horta aqui atrás destes portões devem evitar alguém mas isto isto aqui é mudonho tem aí a bolota não vai para aí anda cá anda cá bolota tu vai também este sítio aqui chama-se senhora do salto a história é que dizem que alguém vinha atrás de alguém e saltou de lá de cima cá para baixo não sei se foi o cavalo é muito alto aqui a senhora do salto é muito alto aqui a senhora do salto temos ali vinha cá ver aqui vinha cá bolota aqui outro moinho ali muitos moinhos aqui larga senhora do salto serras do porto quando o mar parede de chivalongo grande rota das serras do porto e aí e há muito que ver aqui e aí e aí a retinha foi buscar o guarda chuva a homenagem do povo de Aguiar do Sousa aqui é um padre o padre Carlos Eduardo bem agora vamos ver aqui esta igreja aqui em cima aqui em cima e depois já vamos ver ali aquela encosta olha aquela casa ali que engraçado habitar ali deve ser ótimo à beira do rio está a chibiscar hã? vá perceber por aí? olha isso é uma capela ou é uma casa? ai que bonito olha estas árvores quando estivessem floridas na primavera também tem cabaças aqui ah ah bonito são estas escadas para estamos a subir o escadrinho do já estou cansada força força a velhota a velhota é uma companheira vai sempre à frente nunca desiste tem uma resistência é cuidado no escorajar é é que estas pedras com a chuva bem vamos mostrar aqui aos nossos amigos é uma coisa que nós nunca tínhamos estado aqui aqui nesta capela já podemos fechar o guarda-chuva ah põe aqui e a Nossa Senhora do Salto mas eu ainda não sei o salto porque é que é o salto? é porque deu um salto há aqui qualquer eu não sei a história não lá de cima para cá nós não estudámos a história da Senhora do Salto agora não sabemos mas acho que tem a ver com este morro sim tem a ver isto aqui é um morro este é o rio Ferreira onde filmámos outra vez sim aqui não sei se dá para ver estás a ver um busto lá em cima? sim sim vou ver se consigo não dá para ver muito bem lá em cima olha que escorregas não vais para aí não vais para aí olha para isto olha para isto que garganta ali no e tem escadarias de um lado e do outro a detinha é aventureira e a velota também a detinha e a velota são muito aventureiras pois podem escorregar que isto está mullado hoje o dia não está bom para aventuras hoje o dia não está bom para aventuras não não hoje o dia não está bom para aventuras então a detinha disseram que cortares-te o cabelo cortaram o meu cabelo cortaram o meu cabelo cortaram o meu cabelo é vieste da cidade para cortar o cabelo é verdade é verdade eu aproveitei porque já estava a ficar muito grande e depois vamos para a aldeia estávamos lá para aí três meses e não dava eu cortava-te eu era então não é assim tem que ser o marido diz que gosta mais de me ver com o cabelo mais comprido não eu gostava mais de ver e mesmo aqui para o vídeo ficava melhor com o cabelo como tinhas antes pois mas não podemos estar a pensar assim não é? temos que mudar o visual eu gostava mais do outro cabelo é mas também não pode mas logo logo careste não é? é ele cresce nos tantos e já agora diz os nossos amigos comentem ah sim se fica melhor assim ou se antes agora já cortei já está cortado mas agora também daqui a três meses cresce ai sim sim ele cresce nos tantos daqui a uns dois meses já está totalmente diferente os nossos amigos comentem porque para mim era gostas mais do cabelo comprido ficava mais bonito não eu também eu também gosto dele um bocado mais comprido mas depois ele começa a pesar não ganha forma portanto deve de ser está esclarecido a detinha vem para aqui sem dinheiro não é assim porque é que eu quero o dinheiro aqui no meio da mata não tens porque eu vou dar aqui uma moedinha à senhora do salto venho visitar e vou dar aqui uma moedinha é pequenina mas vou dar pronto eu não sabia que vinha a senhora do salto não 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 saímos em destino não é? pronto agora entramos por esse lado agora vamos sair por este não vou ver aqui ai vais a ver a volta vais dar a volta olha tem oliveiras olha pois tem olha oliveiras olha mas não tem azeitona tem uma ou duas ou então comeram-lhes os pássaros já apanharam para curtir ai não acredito que tenham subido lá em cima mas este ano também há pouca azeitona este ano eu acho que o azeite vai ficar mais caro outra vez olha há quem diga que não vai vai não há pouca azeitona vai baixar o preço e em espanha tem estado a ver em espanha que são grandes produtores também têm tem pouca azeitona é e quando elas têm pouca azeitona o preço sobe olha mas dizem que lá para baixo para a zona do alentejo há muita azeitona não sei ai olha para ai como pode ui que medo olá bolota segura nela olá bolota olá bolota este guarda chuva agora só as trovas põe atrás põe atrás põe atrás isso daqui dá medo vim sair daqui olha olha os engenheiros pá para fazer esta ponta aqui neste sítio é obra olha já vai chover outra vez pega lá bolota que eu tenho que fazer aqui um ai eu não posso eu não olha para alí é na agora te sobe nós dois tontos três tontos três maluca três tontos aqui na chuva você não dá pega eu fico aqui com a bolota e tu vais lá pega lá pega lá pega lá o mas ele vai querer ir atrás de ti olha já vai ela vai sempre atrás da mãe e nós ficamos aqui então fecha senão não consigo ter mãos para tanto e aqui estou e cuidado a casinha lá no fundo e nós só trazemos coisas bonitas aqui para os nossos amigos não é blota a blota fala comigo só quer ir atrás da mãe sempre olhar para onde a mãe vai e vai lá vai lá vai lá não sempre olhava mãe só quer a mãe mãe nada não pára e já filmaste tudo e aí agora vamos ser aqui por este lado já vimos a capela da senhora do salto olha aqui o madranheiro não tem madronhos oi tem ali um está lá muita flor olha não sei a quem ladra não sei a quem ladra olha é melhor mais curta não é agora vamos ser aqui e aqui por este lado cuidado nos colegues aqui não sei que devem ser casas de banho aí estas escadas são muito escurridas esta esta pedra com o musgo não é fácil e aí tu vai tão bem é mas é preciso muito cuidado aqui não queres roubar a blota que eu assim não consigo trabalhar ela enrosca-se em mim olha aí esta casinha olha aqui uma casinha num passarinho num passarinho num passarinho é muito perigosa isto esta pedra esta pedra é muito perigosa escorrega muito e aí não isto temos que vir aqui outra vez mas mas sem chuva e tem sei lá para primavera ou isso agora de inverno aqui não gosto olha a lenda vamos ler a lenda é a lenda é sem qualquer dúvida um dos locais mais emblemáticos do concelho de paredes assim como do parque das serras do porto envolto em mistérios e crença este local também conhecido como boca do inferno tornou-se um local de peregrinação agradecimento aqui agradecimento ao milagre que surge com a capela da senhora do salto que nos remonta aos tempos distantes uma vez que já era referência em 1623 tornando-se um local de peregrinação cujo edifício apresenta marcas de ampliação e adaptação ao longo dos tempos também a lenda chega até nós pelo registro botânico Augusto de 1874 com uma localização peculiar entre as escarpas sobre o rio Sousa este é o rio Sousa estava a pensar que era o rio Ferreira não este é um afluente do rio Ferreira ou não o Sousa acho que vai desaguar no rio pode tornar-se assustador surge a lenda da senhora do salto com o diabo aspreita o amor de dois jovens apaixonados a devoção a nossa senhora o milagre e o agradecimento o milagre revela-se nas pequenas concavidades redondas no leito do rio que materializam as patas do cavalo que aterrou no alto do penasco sem sofrer dano assim como o cavaleiro que o montava pronto, além desta vista o cavalo tem a ver com namorados o cavalo soltou de lá de cima e deve estar a marca das patas nestas pedras aqui não sei aonde aí nestes pinhascos mas eu não vou dizer lá em baixo hoje já está a chover outra vez anda para cá anda para aqui olha a aretinha é é é é ela é muito aventureira anda que já está a chover anda aqui está a garganta do rio Sousa portanto equivocamente eu falei que é o rio o rio Ferreira mas não este é o Sousa que é um afluente do Douro o rio Ferreira passa mais ao lado aí está a garganta portanto a lenda diz que o cavalo soltou lá de cima vinha a corrida ele vinha lá da zona da Guiar da Beira ao Guiar do Sousa vinha da Guiar do Sousa e soltou dali aqui para baixo mas lá estão as pisadas lá ao fundo não dá para ver não consigo mas está lá as patas do cavalo ali cravadas ali naquela rocha lá no fundo a ver se eu consigo mostrar a ver se eu consigo mostrar ali olha estão ali as patas ali no fundo não dá para ver vários moinhos portanto era uma zona também de vários moinhos isto agora que eu estou a ver que o pão que antigamente era levado para a cidade do Porto era moído nestes rios aqui perto do Porto já leva muita água mas quando chega o inverno isto aqui leva muita água mesmo aqui está a garganta do Waldo do Rio Sousa entre estes dois penedos muito altos acho que na câmara nem dá para ver a altura disto lá em baixo tem passadiço mas hoje está o dia muito mau para isto bem fica aqui uma pequena amostra na outra altura cá venhamos devemos vir cá para mostrar melhor isto então netinha estás aí estás aí debaixo da árvore a chuva não para tem aí os passadiços diz olha ali em baixo as patas do cabalo ali em baixo não estão lindas é vamos lá espera aí que eu também vou vamos mostrar para os nossos amigos então olha ali em baixo é mesmo bonito vamos lá vamos lá outra vez a velota não é de desistir olha aqui a velota não é de desistir ela não é com Nutella isto é um cão raiz e aí é agora que se vê aqui a altura a lenda o cavaleiro errante do salto dos pinhares do alto dos pinhares que soltou nossa senhora o amparou e o cavalo as patas marcou anda ver as patas olha aqui olha eu já mostrei lá de cima mas não dá para pois tem tem aqui as patas do cavalo olha ali o cavalo quando aterrou não é? ela soltou lá de cima atenção que isto é uma lenda mas não dá uma avó vamos lá olha aí no não é? nos trilhos não é? não é? Amém. 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 Vamos sair. Aqui. Está a chuva. Não dá para mostrar mais nada. E vai dar choveu, hein? Bem, vamos virar aqui. Aqui para os panelos. E... Vamos puxar este vídeo. É, eu acho que nem menos a cabeça. Não dá para. Não dá para. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Tchau. Tchau! Música 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 É porque a gente tá mexendo, olha Tem o que improvisar Nada